Fala, meus amigos, é muito bom estar de volta para trazer mais um vídeo solucionado para vocês, aqueles vídeos que espalham nas redes sociais e muita gente compartilha, tanto no Facebook, WhatsApp, dentre outros aí, e aí as pessoas ficam assustadas achando que aquela pode ser uma verdade. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre aquele polêmico no vídeo do Papa Francisco, aquele vídeo que aparentemente ele era um holograma. É, se você já recebeu esse vídeo, se você viu aí essa repercussão que teve, você vai ficar ligado aqui no canal e já vai deixar o seu like nos nossos vídeos. É muito importante, o YouTube quer que você deixe o like nos nossos vídeos para recomendar. Às vezes eu vejo comentários lá embaixo falando, mas por que não tem tantas visualizações no canal grande assim? Porque falta like. O like significa compartilhamento do YouTube para recomendar para outras pessoas. Deixe o like, não perca tempo e vamos para esse vídeo. Eu sou Ricardo Rezende e este é o Obscuro Notícias. E esse vídeo é o oferecimento da PlayTube Show, o canal que tem de tudo. Então, no final desse vídeo, o Lucas Barreto, que é o proprietário do PlayTube Show, vai dar uma palavrinha para vocês, mas o link já está aqui embaixo na descrição para vocês acompanharem aí o melhor conteúdo do mistério, da curiosidade que vocês devem gostar aí nas redes sociais. PlayTube Show. Gente, esse vídeo começou a ficar polêmico, muito polêmico, agora em abril. O pessoal está de quarentena, não sabia muito bem o que fazer, ficou muito tempo na internet. compartilhou esse fato que aconteceu aí do Papa, que ele de repente desaparece aos olhos das pessoas, pelas lentes das câmeras. O que de fato aconteceu nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês? Primeiramente, vamos contar essa história aí para você entender esse motivo. Ele mostra que no final do Regina Coelho, conduzido pelo Papa Francisco na Biblioteca do Palácio Apostólico no Vaticano. Após uma oração, o Papa aparece na janela e após acenar para as câmeras, volta para dentro dos aposentos. E aí que acontece algo muito estranho. Um segundo antes dele entrar completamente, simplesmente ele sumiu. E é claro que eu nem preciso dizer que isso aí se tornou algo viral e que muita gente repercutiu com suas teorias sobre esse suposto vídeo. A primeira delas é que o Papa nem vivo está. Estão usando um holograma do Papa para celebrar as missas. Estranho ele não estar, mas ele aparecer em diversos lugares. Tudo bem. A outra é que, por causa do coronavírus, fizeram um holograma dele celebrando essa oração. E aí ele não está lá naquele momento mais por conta do coronavírus. Também, levando isso, dizem que o Papa pode estar doente com o coronavírus. Levando a isso. Então, meus amigos, de duas, uma. Ou a câmera que filmou esse momento, que tem esse sumiço do Papa, estava colocada em uma posição em que o Papa perdera a luz do sol e fica na sombra e desaparece, e pelo tal vez a falta de foco tenha feito com que ele desse a impressão que ele desapareceu, ou isso aí nada mais é do que uma montagem feita muito fácil, muito simples de fazer e deu essa mesma impressão. Eu, particularmente, pesquisando na internet, muita gente joga a primeira opção que foi a luz que, de repente, ali, parou de pegar no Papa, pois ele desce um degrau. Ali é um degrau. Então, ele desce esse degrau. No momento que ele dá esse primeiro descer do degrau, ele perde a luz solar e desaparece ali no escuro. Mas eu achei muito brusco. Eu acho que quando você vai caminhar, o Papa não é uma pessoa rápida. O degrau é mais lento ainda. Então, no momento que ele vai descer, ele vai descendo devagarzinho, e aí, com o tempo, ele ia perder essa luz do sol. Eu sou da seguinte opinião. Teve uma montagem aí, sim. E eu tenho pra vocês aí a imagem de duas outras câmeras que filmaram esse mesmo momento. Eu vou jogar agora pra vocês essas duas câmeras. Duas estão até mais ou menos no mesmo ângulo e você vai ver que nada acontece. Roda aí! Então, essas duas câmeras talvez deveriam ter mostrado aí um pouco dessa luz e falta de luz do sol. Concorda? Deveria estar uma luz muito forte pra ficar muito escuro, meio segundo. Então, isso aí com certeza foi uma montagem, até porque tem outros ângulos, outras provas que mostram o mesmo momento que o Papa estava ali, ou muita gente viu. E aí, nesse outro caso aí, muito brusco, né? Muito brusco mesmo. Então, meus amigos, quero saber a opinião de vocês. Você foi daquelas pessoas que acreditou que o Papa era um holograma ou, sei lá, reptiliano, coisa desse tipo? Deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito sobre esse vídeo, o que você acha a respeito sobre os demais. E se você não assistiu o especial que eu soltei ontem, foi muito bacana, hein? Demorou pra fazer. Mas eu fiz e trouxe pra vocês aí, tá tendo uma boa repercussão, foi muito bem visto pelas pessoas, pelo prazo que o vídeo tem de 20 minutos, que é o Misterioso Voo 401. Convida todos vocês a perder esses 20 minutos pra assistir, que vale a pena. Fiz aí pra vocês que estão de quarentena e querem assistir um conteúdo, uma história verídica que aconteceu e com muitos mistérios. E pra você que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, que é de graça. Você vai ter vídeo aí praticamente todos os dias. Pelo menos da minha parte, eu tô fazendo o possível pra trazer todos os dias um vídeo novo pra vocês. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Um forte abraço pra todo mundo e até a próxima. Valeu! Fui! E aí, galera, obscura, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Barreto. Se vocês gostam de aquele assunto que faz você perder o sono, venha conhecer o meu canal. Onde eu conto várias histórias de terror e, além disso, a gente se arrisca a fazer algumas investigações sobre o natural. E até mesmo a gente faz alguns curtas-metragem. O link estará na descrição. Venha fazer parte do PlayTube Show. Valeu! Fui! UB! Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti